Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender como criar orçamento de obra e apresentar para os clientes. Então vamos ao vídeo. O planejamento adequado do custo do trabalho é fundamental, pois permite que o cliente e o empreiteiro saibam exatamente quanto custará. Como resultado, planos de gastos realistas podem ser desenvolvidos levando em consideração cada fase de construção. Além disso, essa previsão também pode fazer alterações nos materiais, encontrar melhores descontos no mercado e tornar o processo de compras mais eficiente, evitando perdas de materiais ou atrasos por falta de materiais. Então confira algumas dicas para preparar um orçamento realista e confiante. Levantamento quantitativo de todos os insumos e materiais que serão utilizados na obra-areia, brita, cimento, concreto, impermeabilização, pisos, contrapisos, alvenaria, tinta, etc. A partir de uma pesquisa quantitativa, você pode selecionar um componente de preço unitário, CPU, e determinar o custo aproximado de mão de obra, materiais e tempo estimado para cada atividade. Se for necessário um orçamento extremamente realista e completo, os dados históricos de produtividade também podem ser usados para prazos mais confiáveis. E os preços de pelo menos três fornecedores também podem ser pesquisados. Custos de mão de obra, contas de luz, contas de água, contas de internet, tempo gasto com equipamentos e combustível para trabalhar não podem ser ignorados e devem ser considerados. Para fazer isso, como mencionado na dica anterior, encontre pelo menos três fornecedores e trabalhe com eles para criar um orçamento. Da mesma forma, a carga tributária dos serviços deve ser especificada e divulgada no orçamento. Afinal, sua ausência pode afetar muito a lucratividade e até mesmo criar problemas com o corpo diretivo. Bonificação e despesas indiretas, sigla BDI, indica o lucro do trabalho, referente a impostos e despesas gerais como Essa porcentagem varia de acordo com o tipo de construção e o tempo de construção. Portanto, o BDI determina o preço final, que é a soma dos custos e lucros diretos e indiretos. Os principais atributos de um orçamento são pontualidade, especificações estimativas. Portanto, sempre fique atento ao timing, pois a duração e o trabalho de cada etapa afetarão diretamente o custo final. A especificação também é essencial, afinal, a não atenção a esse aspecto pode levar a atrasos de cronograma, erros de execução e aumento de custos. Além disso, as estimativas devem sempre ser validadas, pois vários fatores podem afetar as estimativas, como localização, características da mão de obra, métodos de construção, etc. A curva ABC é uma ferramenta que mostra quais insumos, materiais e mão de obra têm maior impacto no valor final. Portanto, é dividido em Com essas informações, é possível verificar quais materiais, insumos e mão de obra requerem melhor negociação e quais requerem mais atenção. Como apresentar o orçamento para os clientes? O cálculo do projeto é uma das etapas mais importantes da construção, pois servirá de referência ao longo do projeto. Ter essa base consultiva garante que o serviço seja bem executado, principalmente para cumprir os prazos e custos estipulados. A forma como você fornece uma estimativa pode ser um fator decisivo na decisão de um cliente de fechar um negócio. Por isso, a apresentação do orçamento da obra deve ser feita com cuidado, pois a forma como você aborda o cliente e apresenta seus serviços é o que determina o fechamento do negócio. Isso porque orçamentos detalhados, fáceis de entender e linguagem simples demonstram profissionalismo, conhecimento e respeito pelos clientes. A realização de pesquisas de custos de forma objetiva permite que os clientes vejam exatamente para onde estão indo seus investimentos. Além disso, ele pode perceber a capacidade do contratante em buscar alternativas ao longo do processo de trabalho. Identifique a sua empresa. Monte uma planilha ou avaliação detalhada, porém, lembre-se de diluir o BDI proporcionalmente em cada um dos itens. Chore uma apresentação em PowerPoint com os principais pontos. Adquirir apresentar o orçamento pessoalmente. Certificar-se de que o cliente recebeu o e-mail, caso a apresentação não seja presencial. Um orçamento bem planejado é essencial para dar início à modificação, evitar exceder o valor planejado à obra e permitir novas estratégias, caso não seja possível atender à primeira opção. Lembre-se de que sempre é importante repensar a forma como o orçamento é apresentado. Afinal, essa é uma boa maneira de avaliar se é nessa etapa que você está cometendo erros. Entregar ao cliente uma planilha clara e detalhada demonstrar a postura da empresa e a responsabilidade com o serviço prestado. Contudo, essa entrega ao cliente é de preço, ou seja, quando você já incluiu e diluiu todos os custos, as despesas, os impostos, as taxas e o lucro, chegando ao preço final que será pago ao cliente. Enquanto isso, a planilha que você utiliza para acompanhamento dos custos durante a obra é de custos. Atentácia a esse aspecto proporcionará uma melhor apresentação do serviço como um todo, assim como de todas as atividades que serão desempenhadas, do custo de cada uma delas e também do prazo estimado. Nem sempre o cliente tem conhecimento técnico. Por isso, na apresentação, além de evidenciar o que será realizado, é necessário conseguir comunicar ao cliente que seu sonho ou objetivo será realizado. Não se esqueça de que a apresentação de orçamento de obras é uma das etapas do processo de vendas, demandando preparação e comunicação eficaz. Portanto, se você gostou deste vídeo, deixe um comentário contando quais foram as dicas que você mais gostou ou que mais achar pertinente em compartilhar.